Desfruta este outono com Garland. Descubra no nosso filhete outono-inverno 15 soluções para a nova temporada. Consiga o melhor corte e poda com as nossas motosserras para cuidar das suas árvores como elas merecem. Trabalhe com os nossos varejadores de azeitonas Shaker a 3 alturas, poupando tempo e esforço com a melhor tecnologia ao seu alcance. Com as nossas roçadoras, as ervas daninhas já não têm de ser um problema para si. Poupa tempo e ganha potência para as mais resistentes. Se a sua realba artificial precisa de ser limpa, de resíduos e folhas, não necessita preocupar-se. O nosso Roll&Com é o seu companheiro para limpar, varrer e pentear a sua realba artificial todo o ano. Este outono, confie em Garland.